Sob vários aspectos, o que se viu domingo na Bento de Abreu em Araraquara são cenas lamentáveis, lastimáveis. Por um lado, essa aglomeração injustificável de centenas de pessoas, a maioria delas jovens, sem máscaras, e dá pra arriscar que tem menor de idade nessa situação, com toda certeza. Abusos no trânsito, que nós denunciamos aqui, mostramos e não vamos passar pano, abrandar pra ninguém, não. Há um bando de vagabundos, sim, circulando de moto, fazendo graça, achando bonito, colocando pessoas em risco. Mas a gente tem que trazer todos os lados da questão. E há dúvidas quanto à abordagem, correta ou incorreta, adequada ou inadequada, de pelo menos um policial flagrado filmado em meio àquela multidão. A gente traz as imagens, pra quem pode nos assistir nesse momento, de uma dessas abordagens, que inclusive é sobre um rapaz que circulava na contramão, sem capacete. Uma primeira imagem mostra o policial aplicando uma rasteira, derrubando o condutor, e evidentemente derrubou, ele está imobilizado. Não esboçou a reação, não quis bater no policial. E o policial, mesmo com o rapaz já no chão, já imobilizado, mão na cabeça, tira o capacete e joga o capacete, atira, dá um golpe de capacete no rapaz. Aí já é o primeiro apontamento de um possível abuso. Não sendo isso o suficiente, já com o rapaz no chão, imobilizado, o policial, antes de se afastar do cidadão, dá um chute, acerta um chute no rapaz. As palavras de baixo calão eu nem vou considerar aqui, eu vou considerar as agressões físicas. Porque não me parece que o autor, que estava errado sim, e vai pagar, deve responder dentro da lei pelo que ele estava praticando. Será que ele realmente esboçava a reação a ponto de levar essa agressão, que foi uma agressão, está filmada por parte do policial. Então, repito, o golpe de capacete e depois um chute, já com ele imobilizado, já com ele ao chão, já com a situação sob controle. O chute está aí, absolutamente claro, para quem está nos assistindo, para quem tem a chance de ver as imagens. E eu coloco em discussão, abuso da polícia ou resultado de toda uma situação de tensão que a polícia é levada. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu coloco aí para você a discussão. Eu estava comentando aqui, fiz uma breve avaliação. Quando eu estou aqui fazendo programa, e vocês mesmos são testemunhas aqui, de repente aqui pela avenida passa uma moto. A avenida aqui está controlada com 50 km por hora. O sujeito passa aqui a 140, 150, com escapamento aberto. Então, eu chego a dizer o seguinte, se ele sofrer um acidente ali na frente, eu não vou sentir nenhum pingo de dor, nenhum pingo de pena, sabe? Olha só onde nós chegamos. Você não sentir pena de um semelhante em função da sua imbecilidade, porque ele simplesmente procurou aquilo que veio a acontecer, um acidente com morte, inclusive. E você não sente pena. Você não consegue ter pena. Onde nós chegamos? Você não sentir pena de um semelhante que perde a vida. Perdeu a vida por quê? Porque ele procurou. Agora, eu também não sou favorável a nenhum tipo de violência por parte do policial. Mas nós temos que ver o que tem por detrás de tudo isso, para que o policial tivesse perdido realmente o seu controle emocional. Porque o policial, se eu não me engano, ele tem um treinamento, e deve ser um treinamento, olha, muito bem feito, porque eu aqui como cidadão, que não sou treinado por isso, muitas vezes eu tenho vontade de pegar algumas pessoas pelo pescoço. Então, o policial tem que estar muito bem treinado diante de um quadro como esse, para não usar de violência depois da pessoa dominada. Mas, olha, eu acho que determinados segmentos estão com saco, mas tão cheio, tão cheio, que não há realmente controle emocional que resista. Agora, eu gostaria de perguntar o que houve anteriormente. O que houve para haver essa explosão desse policial? Você tem informação, Luiz Antônio? Nós já trouxemos, inclusive, ontem aqui no programa, Amadá. O rapaz transitava sem capacete, com a moto na contramão, a moto também sem identificação, foi comprada em um leilão. Então, há uma sequência de irregularidades, Amadá. E vejam, ninguém está pedindo aqui para ter pena do rapaz. Não é isso. Ele estava absolutamente errado, no meu ponto de vista é um vagabundo que enche o saco da sociedade, isso sim. Mas tem que pagar com o que diz a lei, Amadá. Com o que diz a lei. E o policial tem que agir dentro do que as circunstâncias exigem. Eu concordo com a sua colocação de que estamos todos cansados de gente que dá trabalho à toa. Estamos cansados. Eu posso estar cansado enquanto ser humano, você está enquanto pagador de impostos. Agora, o Estado tem que ter os mecanismos oficiais ilegais para agir. O rapaz estava já imobilizado, já estava no chão, já estava nas mãos da polícia, já não daria mais trabalho, Amadá. Se ele tivesse esboçado uma reação, sabe, se levantado, derrubado um policial, ali de fato é um confronto. A reação ele já esboçou bem antes. Não é o que eu estou vendo ali. O policial o cerca, os policiais o cercam, o derrubam, ninguém vai contestar isso. A derrubada faz parte da abordagem. É caçar um boi no pasto, destrambelhado. Caçou, laçou, derrubou. Não precisa chutar. O chute já é um ato de destempero, já é um ato fora do processo legal. Eu consultei pessoas que conhecem o trabalho da polícia, conhecem por dentro as orientações das abordagens. E essas pessoas me disseram, isso destoa. O rapaz vai ter uma carreira comprometida porque ele destoou. Ele destoou. A polícia não tem autoridade, legitimidade, Chico, para agir com violência. A polícia tem que agir no rigor da lei dentro da proporção do caso. Se é um moleque folgado, vagabundinho, que está circulando no trabalho, é indiscutível. Agora, também não é uma guerra civil. Nós não estamos em meio a um confronto armado. Porque se é a postura contra o moleque folgado, uma moto, empinando a Bende Abreu, é de violência. E numa situação mais extrema, qual seria a reação da polícia? Eu vou te explicar por que a reação dele, que você questionou, foi esboçada antes dessa cena. A gente está vendo só a cena final. Nós já contamos o que aconteceu antes. Ele fugiu das abordagens. Calma, nós contamos, mas nós não vimos as imagens. Contar é muito diferente de ver. Então, a partir do momento em que o policial tenta fazer uma abordagem, esse vagabundo pega a motocicleta, ele começa a circular pelas vias de grande fluxo, colocando em risco as pessoas que passavam por ali, ele está, na verdade, cometendo um crime, se tornando potencial assassino. E a polícia militar tem a responsabilidade de proteger a vida dele, a vida das pessoas que estavam ali cometendo irregularidades em aglomeração e a vida dos próprios policiais. De que forma? Calma, eu vou chegar lá. Agindo dentro da lei. Você falou bastante, calma, eu vou te falar. Agindo dentro da lei. Então, quando a gente observa apenas essas imagens, fica difícil de quem não viu as imagens anteriores que eu vi, e se o Marcelo Bonholli tiver, eu peço que ele coloque no ar para que a gente, a nossa audiência tenha as conclusões do fato realmente, aí você começa a ter uma impressão diferenciada. Porque a partir do momento em que uma autoridade policial dá ordem de parada para alguém que está sem capacete, com uma moto em alta velocidade, empinando no meio de pessoas, e essa pessoa não respeita, é claro que ele já afrontou o Estado, já descumpriu a legislação, e o policial tem por obrigação sair em acompanhamento, em perseguição e detê-lo. Agora, não estou defendendo o chute, mas que é uma consequência de uma arbitrariedade, de algo que tira a paciência de um policial, que vive diante de uma tensão tremenda, e que se vê obrigado a sair de moto, colocando a sua própria vida em risco por causa de um vagabundo como esse, aí eu acredito que se eu fosse policial, talvez eu também teria colocado a minha carreira em risco. Agora, do ponto de vista da lei, centenas de pessoas ali estavam fora dela, e não teve nenhum tipo de reação, nenhum tipo de ação. Você tem as imagens, Marcelo Bonholli? Calma aí, a discussão não é só você, Luiz Antônio e Chico, quero ver que o Ernesto pensa que o Fernando pensa. Estamos circulando a mesa. Vamos circular a mesa, vamos rapidinho. Bom, vamos lá, Madalena, olha o seguinte, a imagem do chute, Chico, independentemente do que aconteceu antes, eu acho que o profissional, ele é treinado para evitar essas situações. Infelizmente, eu devo dizer, e já falei isso aqui muitas vezes, que a polícia sempre vai receber críticas. Se ela age, é porque agiu. Se ela não faz absolutamente nada, ela é conivente com uma situação. Então a polícia vai ser criticada. Agora, a gente tem que analisar, independente do que aconteceu antes, o treinamento do policial, ele reflete a sua eficácia, em que momentos? Como esse. Você tinha uma pessoa que já estava dominada, eu até tive a impressão, não sei se vocês perceberam isso, mas eu tive a impressão que o outro policial que estava com o rapaz já dominado ali, ele até se assustou com a reação do policial. Ou seja, ele mesmo, possivelmente, não esteja concordando com o que aconteceu. Por que aquele chute, Chico? Aquele chute foi gratuito. Uma violência desnecessária. Não havia nenhuma necessidade. Por pior que fosse a situação. Eu não estava com áudio aqui. Eu não sei se houve ali um xingamento no momento, mas a pessoa estava dominada. Então eu acho que não justifica aquele chute gratuito que foi dado naquele momento. Infelizmente. A pandemia está tendo uns efeitos psicológicos devastadores na população. Porque a gente viu aí um monte de adolescentes com seus hormônios fervilhando, né, e tentando desabafar depois de tanto tempo trancado. E essa coisa que está passando nos adolescentes, também estão passando nos policiais, que estão sobrecarregados, assim, como o pessoal da saúde, todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava antes da pandemia. Então fica todo mundo com os nervos à flor da pele. Eu vou ao encontro do que o Fernando falou. É o seguinte, você tem que realmente controlar a situação. Você tem que mostrar que você está disposto, inclusive, a utilizar de uma certa força física para controlar a situação. Mas para exatamente no momento em que você já tem o controle da situação. Você percebe que por melhor que seja o treinamento psicológico do policial, chegou um momento onde ele distorou das outras pessoas da sua própria corporação. Ele estava tão cheio, ele poderia estar num dia ruim, onde ele já tinha tudo sob controle, ele ainda teve aquele último fiapo de frustração e ele descontou da maneira mais vil, mais horrorosa que ele poderia fazer, que é dando um chute absolutamente gratuito, mesmo que o sujeito estivesse xingando o Fernando. Porque, tudo bem, o cara ofendeu, etc, etc, ele tem que ter treinamento psicológico para se segurar, para se controlar e não afetar o cidadão. Agora, defendo com unhas e dentes o que foi feito antes. Sim, ele estava colocando a população do local em risco, empinando, andando sem capacete, andando em alta velocidade, todo mundo que estava ali estava correndo risco, inclusive o próprio idiota do motociclista que estava fazendo essa besteira. Mas nada justifica, depois que você, que tem toda a força ao seu lado, tem outros policiais para te amparar, você tem armas à sua disposição, você tem o cara ali paradinho, você bater com capacete e sair chutando o sujeito, é uma coisa que pega mal para a população, ele foi além do que ele deveria fazer, e apenas um retrato desse saco cheio que todo mundo está, mas nada justifica essa atitude. Agora, para encerrar o assunto, eu acho que o Luiz Antônio, Fernando, Chico tem razão, o Ernesto tem razão, o Chico, viu Chico? Eu acho que eu entendo até a sua posição, como a minha aqui, de perceber que o nosso emocional, muitas vezes, ele vai para o chão. Então a gente acaba agindo muito mais pela emoção do que pela razão. Agora, nós temos que, como jornalistas, logicamente, contestar esse tipo de conduta. Porque esse chute pode não ter causado absolutamente nada, mas poderia pegar na cabeça, na fronte e matar uma pessoa, como aconteceu lá nos Estados Unidos, praticado por aquele policial, que acabou provocando toda aquela rebelião, toda aquela revolta, uma discussão mundial sobre o comportamento da polícia. E isso num país como os Estados Unidos, um país muito mais evoluído que o nosso. Então, nós precisamos realmente dizer o seguinte, o policial tem que estar preparado, sim, para poder agir sem usar a violência, porque ele tinha já a pessoa dominada. Como o elemento nos Estados Unidos, ele tinha a pessoa dominada. Não precisaria ter chegado àquele ponto tão absurdo, de matar uma pessoa como matou aquele elemento. Então, é isso que nós temos que fazer. Como jornalista, como comunicador, nós temos que ter aí, logicamente, essa posição. A polícia tem que estar preparada emocionalmente para não agir exatamente. Quer dizer, tem que estar preparada emocionalmente para não agir com a emoção, e sim com a razão. Eu acho que o assunto é esse, né, Luiz Antônio? Eu acho que já encerramos aí, porque temos aqui a participação de ouvintes, de manifestações aqui, uns achando que não, que deve arrebentar mesmo, sabe? Então, nós não podemos fazer isso, em hipótese alguma, como jornalista, porque nós temos que fazer com que a polícia aja dentro da lei. E a lei não permite que a polícia aja dessa forma. É isso aí. E eu só concluo essa matéria, Madá, com a informação do Fernando Ferreira, de que a Prefeitura se declarou ontem dizendo, olha, fomos pegos de surpresa com o que aconteceu, e se evitou uma interferência para tentar conter aí um possível tumulto que isso provocaria. É isso, Fernando? Exatamente. Sobre esses fatos que aconteceram na Bento de Abreu, no fim de semana, as imediações do Teatro Municipal, onde centenas de jovens estavam ali se aglomerando, sem máscaras, a Prefeitura afirmou que foi, a princípio, algo que se deu de forma espontânea, com jovens que tradicionalmente frequentam esse local, os quais aglomeraram e provocaram a interrupção do trânsito, colocando em risco a vida de dezenas de pessoas. Numa nota, a Prefeitura de Araraquara, bem como as forças de segurança do município, se disseram que foram pegas de surpresa com a dimensão da aglomeração causada, e de acordo com os procedimentos de segurança pública, entendeu por bem não tomar nenhuma medida com o uso de força para não gerar ainda mais tumulto e cenas de violência. A reação diante de uma ação policial se tornaria completamente imprevisível em virtude do número elevado de pessoas que estavam ali no local. E em função dessa situação, dá a estudar agora medidas a serem tomadas junto com a Polícia Militar para evitar que esse fato se repita.